Fala galera da GFight, Diego Riba direto de Las Vegas com Rodolfo Vieira, o brabo, Rodorfão, tudo bom? E aí, Diego, beleza, tudo tranquilo. Rodolfo, vamos lá. Dessa vez a luta sai, né? Pô, se Deus quiser, cara, se Deus quiser, vai sair. Me relembra o que aconteceu no Brasil, sua luta com o Petrosinha, dias antes da luta, um, dois dias antes da luta, a luta caiu, ou no dia, não lembro. Foi literalmente, tipo, em cima da hora, assim, já tava na, já tinha acabado a última, a nossa luta seria a primeira do principal, aí a última do preliminar acabou, já ia entrar a gente, faltava tipo 20, 30 minutos pra, pra, pra nossa entrada, e aí o, o matchmaker do UFC, o Mickey, entrou lá, me dando essa notícia, né? Ele passou mal? É, dizendo que ele tinha passado mal, que tava vomitando, que tava indo pro soro, e aí foi isso, cancelou a luta. Durante a semana eu tinha ouvido rumores que talvez você fosse retirado da luta, você chegou a ouvir esse rumor? Teve isso também, cara, assim, essa luta, foi até bom, assim, ter, ter, ter cancelado, porque, cara, aconteceram muitas coisas, é, e aí na semana da luta o UFC começou a me pedir um monte de exame que eu já tinha feito, só que eles não tavam achando, eu acredito que não tavam achando a liberação que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha, né, do, do, do procedimento que eu tinha feito, que me liberou pra, pra poder lutar, então eu ainda não tava liberado, aí fiz mais esses dois exames, um na sexta, um na segunda, aí na terça eu viajei, assim que eu viajei, a menina que trabalha pro, com o meu empresário me ligou falando que eu ainda não tava certo de lutar, então, pô, imagina a minha cabeça como é que não ficou, né, eu passei a terça-feira inteira, assim, mal, e aí depois de meu empresário me ligou dizendo que a luta tinha caído, perguntando quando eu queria voltar pro Brasil, e aí, pô, minha cabeça, cara, ficou, tipo, eu fiquei arrasado, falei, caraca, de novo tá acontecendo isso? E aí, aí depois a gente conseguiu resolver, eu fui, conversei com ele, lembrei ele do exame que eu tinha, que eu tinha feito, da liberação que eu tinha, que eu tinha recebido, e aí parece que deu tudo certo, eles encontraram, e a luta subiu de novo, isso no final da terça, mas eu passei a terça inteira, assim, super estressado, super ansioso, tenso, assim, com a, com a situação, e aí, quarta, quarta, foi mais tranquilo, assim, quinta, no corte de peso, eu já senti, eu acho que por causa do estresse, foi um corte de peso bem difícil pra mim, e apesar de eu estar com o peso até mais leve do que da última vez, o corte tinha sido muito difícil, e com certeza foi por causa desse estresse que eu passei, e aí a luta voltou, né, tava tudo certo, eu bati o peso, a gente fez a encarada, fizemos tudo como tem que fazer, e aí aconteceu isso, infelizmente, ou felizmente, né, eu acredito, eu prefiro acreditar que felizmente aconteceu isso, né, porque eu acredito muito em Deus, e sei que ele me livrou de algo ruim que podia ter acontecido ali naquela noite, né, não era pra ter acontecido. Se ficaram com alguma dúvida, entra no agfad.com, o Rodolfo já te falou isso algumas vezes, o procedimento que ele fez, coisa do passado, vamos lá pra frente, o adversário é o mesmo, Petrosiano, dá tempo de mudar alguma coisa daquele camp que você fez, emendou dois campings, conseguiu ter um descanso, ou acabou emendando dois campings, tá pesado agora? Não, eu tive um descanso, na verdade não foi um descanso, porque eu já tava com muitos seminários marcados pra depois da luta, né, inclusive eu tive que remarcar uns 10 ou 12 seminários, e fiz mais uns 10, assim, depois da minha luta, então o meu descanso foi meio que viajando, dando seminário e passeando com a família, a gente foi pro Nordeste, ficamos lá uns 4, 5 dias lá, aproveitando, sem trabalho, e aí quando voltei, já voltei já treinando e focado pra luta, né, então, assim, foi um pouco puxado, assim, eu não tive muito bem um descanso, assim, do jeito que eu tava querendo, não, porque eu vim treinando muito tempo pra aquela luta, eu treinei, sei lá, acho que uns 5 meses direto, então acho que eu tava bem cansado já. Bom, você lutaria no Brasil, card numerado, com plateia, e agora você vai lutar no Apex. Essa muda o queijo menor, sem plateia, ou pelo menos plateia bem pequena, essa mudança interfere em alguma coisa? Preparação, estratégia? Ah, sim, o octógono menor me favorece, né, acho que fica melhor pra mim, né, que vou, pra impor meu jogo, mas não muda muita coisa não, só, acho que acredito que só isso mesmo, só o tamanho do octógono. Vamos falar do Petrosian, então, ele é adversário duro, tem uma certa experiência, você já lutou com o Caio Borralho, lutadora, fez lutadora com o Robocop também, você conseguiu trocar alguma figurinha com os brasileiros, sobre como enfrentar ele, tem algum detalhe, sem revelar a estratégia, mas algum detalhe do jogo dele que você pode adiantar pra gente? Sim, o Caio, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele me deu uns toques, dizendo as coisas que o Petrosian fazia, o Gregory também, ontem, a gente teve uma conversa rápida, e ele me falou também, foi mais ou menos a mesma coisa, assim, que o Caio tinha falado, e foram coisas que não foi nada novo, assim, que a gente já não sabia, né, porque os meus treinadores fizeram o Mano, já lá no primeiro camp, já tinha feito um estudo sobre ele, dos pontos fortes dele, né, do que ele fazia quando era derrubado, as melhores maneiras de entrar em queda nele, então a gente fez uma preparação muito boa, e aí aconteceu isso, a luta foi cancelada, e aí a gente praticamente manteve o treino lá com o Davi, lá na academia dele, então a gente só manteve, né, e na verdade afiou mais o jiu-jitsu e o jogo de queda do que eu tava fazendo lá pra primeira luta, eu acho que eu tô mais, acredito que eu esteja mais com jiu-jitsu e com wrestling mais afiado do que eu tava. Perfeito, pra finalizar, Rodolfo, a gente conhece sua caminhada no jiu-jitsu, seu currículo enorme, agora com essa experiência no MMA, experiência há alguns anos no UFC, você já se sente mais confortável, já se sente pronto, não só o Petroziã, mas enfrentar os tops da categoria, uma categoria super difícil, difícil até chegar no ranking, né, a gente viu o Caio precisou de 5 vitórias pra entrar no ranking, já se sente confortável com esse esporte, com o MMA, eu lembro que você sempre falava que você era um faixa roxa, já pegou a marrom aí do MMA? Não, não, acho que ainda tô, eu falei que eu tava roxo? Um azul duro, um azul com 3 graus. Não, cada dia que passa assim, cada luta que passa, eu vou pegando mais experiência, né, aquilo que eu sempre falo, né, tipo, eu não consegui manter uma frequência boa de luta, não por minha culpa, porque eu quis não lutar, foram coisas que foram acontecendo, lesão, aí teve o problema da minha ressonância do cérebro, aí agora teve esse problema, então, tipo assim, parar pra ver, em um ano e pouco, 3 lutas minhas foram canceladas. Então, isso é ruim, né, porque cada luta que você faz, você vai pegando mais experiência, né, independente do resultado, você vê onde você errou, o que você pode melhorar, e sem lutar é difícil você se manter no ritmo bom, manter aumentando a sua experiência, mas aconteceu e não tem o que eu fazer, é continuar treinando e buscando lutar sempre que der, né, mas eu tô cada vez mais confortável ali. Claro que ainda falta um tempo pra eu ficar igual eu ficava no jiu-jitsu, nem sei se eu vou atingir esse nível, né, pela minha idade, né. Se atingir é roda fama, né, pô. É, não, eu não digo nem atingir o meu nível de técnica, não, no MMA que eu tinha no jiu-jitsu, eu digo mais no nível de tranquilidade, assim, de lutar, de controle das emoções, controle de ansiedade, controle ali, adrenalina, mais isso mesmo. Maravilha, pra finalizar, olhar pra câmera e mandar aquele recado tradicional, por que que os fãs devem assistir a luta sábado, o que a gente pode esperar de você em 2024? Então, vocês podem esperar um Rodolfo mais ativo, né, do que eu fui aí nos últimos anos, é um Rodolfo muito bem preparado e desde o primeiro momento que eu pisar naquele octógono ali, eu vou estar em busca da finalização. Então, é isso aí, eu conto com a torcida de todo mundo, tamo junto, valeu aí pelas mensagens positivas que eu sempre recebo de vocês e é isso aí, galera. Espero trazer mais uma vitória aí pra gente, pro Brasil, pro jiu-jitsu. Valeu, tamo junto.